oi eu sou a Gabs e hoje eu tenho muita muita gente nesse vídeo se apresentem legume mariana let's do that let's essa é a metade do Hyperion por que vocês ficaram chai do nada? não sei ela tava louca eu chamei vocês de serem loucas a gente vai assistir Come Back The Big Bang a gente vai assistir Last Dance primeiro e alguém já assistiu alguma coisa? teaser? qualquer coisa ai eu assisti as imagens do teaser eu vi só o começo nada ai quando eu saio e me vi eu falei ninguém assiste essa caralha fiz todo mundo esperar mas eu nem vi quase tudo então tropeu não assistiu nada então isso que importa então ninguém assistiu basicamente mas vamos direto pra me vir elas estão ansiosas 3,2,1 3,2,1 pera calma ai meu Deus que susto calma eu gostei da flor no sapato lindo exatamente eu gostei da flor eu gostei da flor eu gostei acho que ele gosta ai que lindo que linda essa cena eu gostei eu gostei eu gostei que que é um contigo cadê a Nani? cadê a Nani? a Nani nunca ta no cima qual foi a mulher da Nani que no casal na pele nossa ele é muito linda o bote ele ta namorando uma japonessa vocês viram? eita não Escondendo há 2 anos, é assim o sangue Oh meu deus Olha a soma de moça Nossa, que maravilhosa gente Eu vou chorar Eu só tô ficando tonto assim, sabe? Mas tudo bem Eu vou chorar, mas a casa não vai chorar Ela não, a casa, segura Eu não posso chorar nessa criança do vídeo Gente, eu arrepientei Ele não tá enxergando nesse comeback? É, eu não sei Mas esse comeback é Faz uns 3 comeback e ele não enxerga Acho que não tá enxergando não, olha lá Ele não tá enxergando sem o olho Sem o olho de molho Nossa, que voz do cacete Porra, velho, eu tô muito afirada Aquele falavão que sai assim Nossa, que música maravilhosa Achei que a gente tá cantando E essa... Alguém disse Eu vi Eu vi É uma artista ou bem básica Um pouco aí Nossa, que homem Tô com a mão da porra, gente Nossa Essa porra é isso Essa porra é isso Essa porra é isso É uma artista ou bem básica É uma artista ou bem básica Com o cabelo desféretos Ai, eu te amo Ai, eu te amo É um abraço É um abraço Auuu É um abraço Tô começando de certo É um abraço Foco Tô de rir Tô destruída Tá, mas por que das facolas básicas com o cabelo? E as crianças Não, sabe como essas crianças andando? Não, sabe como essas crianças andando? Era pequeno de roda e tudo O que eles chamam? No Enami não é de beijar Não Não Você pegou assim? Não sei o porquê Lembrou Nossa, que pressão Sim 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 E essa ação tá me deixando tonta Eu tô falando sério Não parece Big Bang, né? Não Não Tem uma vibe brisa diferente do que ele sabe Maravilha Eu ainda quero saber o porquê da sacola plástica e do cabelo Eu juro É produto Eu tô buscando hidratação É hidratação contra bebida Ai, eu vou chorar porque eu lembrei que ele vai pra deserto Nossa, mano Não Por que essa não Ah Não Esse olhar não tem igual Nossa Não 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 Tem barulho de público merrando no fundo Ai Não Não Eu vou chorar junto Nossa, que dor cara! Ai, chorei, literalmente. Maravilhoso. Que dor cara. Nossa, a gente tá em silêncio. Por que me destrói? É difícil ficar todas todas em silêncio ao mesmo tempo, é verdade. Nossa gente, me destruiu. Nossa, a música é muito, muito bonita. Gente, o The Dragon foi engraçado. Eu tô repensando na vida. Ele de acabando preto foi destruidor. Pera, vamos falar do Chopey cantando. Cantando. Que voz, que voz, que voz. Tô morrendo. Eu quase fiz todo mundo chorar porque eu falei, nossa, agora me lembrou que ele vai pro exército. É, então todo mundo parou, tipo, sorry. Mas isso é realidade, fazer o que? A gente tem que acostumar. Nossa, é muito difícil ficar todo mundo ficando em silêncio. É que a gente ficou passada, de verdade. É, a gente tá, tipo, introspectiva agora. Caraca, que triste. É o que você achou na música. Que foi? Eu falei que a gente ficou introspectiva e ela virou pra mim, que que isso? Ai meu Deus. Ai meu Deus. Eu amei a música. Eu acho que é uma música que eu vou viciar loucamente e chorar todas as vezes que eu ouvi. Fato. Eu prefiro muito mais a música mais rara do Big Bang, mas as músicas são maravilhosas, né? Nossa, tá linda de merda. Eu gosto das belas do Big Bang normalmente, então... Bom, eu conheci Big Bang com Haruharu, então... Então... Mas a MV tava meio... Eu conheci com Haruharu. É, a gente falou... Meio rodopiando. Eita! O que que tá acontecendo isso aí? Meio rodopiando assim... É, acho que rodou de... Sim. Essas duas ficam conversando, conversando gigantinho as duas, né? Sorry. Mas eu gostei. Vai! Um, dois, três, calma. É, é isso por hoje. Se você curtiu esse vídeo, por favor, deixa o like aqui embaixo. Comentem o que que vocês acharam desse comeback do Big Bang que fez todo mundo chorar. O choro colou livre. Isso, foi literalmente. Tipo, o balete chorou, de verdade. Se inscreva no canal. Clica naquele sininho ali embaixo pra ser notificado sempre que eu posto um vídeo novo. E é isso! Se vocês curtiram essas loucas no vídeo, curte tudo, curte, comenta, faz o que vocês quiserem. Compartilha. 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 E é isso. Até a próxima. Beijão. Tchau. 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 Tchau.